Música Ao meu lado uma das mulheres mais elegantes da noite, empresária do mundo da moda, Helena Motim. Helena, que prazer estar aqui com você essa noite. Olá Rodrigo, prazer é todo meu. E que noite, hein? Uma noite fantástica, gente bonita, muita gastronomia fantástica e muita decoração. Ou seja, tudo de bom hoje, né? Foi uma combinação, esse ano a Regininha vem fazendo um trabalho, uma coisa incrível que cada ano que passa eu vim a todos, você vê a coisa aumentar. E é um prazer a gente ver isso, porque sabe que com a Regininha no comando, ela tem aquela coisa do pai dela. É um sucesso certo, essas pessoas que precisam vão ser beneficiadas com tudo isso. E esse ano eu achei incrível essa parceria de decor com gastronomia. Então em cada lugar que você via uma comida deliciosa, você não sabia se comia ou se olhava a decoração. Ou se olhava e se reparava. De tão simpático que tá isso. O mais legal de apoiar uma iniciativa como essa é ter 100% de certeza que é sério. É o caso aqui. Eu tava dizendo, todo ano no Teleton, a EBS já sabe que pode contar os meus modestos 5 mil reais. Pessoa física, claro, né? Porque de vez em quando a gente tá vendo o programa lá, 2 milhões e não sei quanto. Mas são aquelas empresas, tipo Ibev, Bradesco, Grande Banco. Vem a Leninha aqui, mas dá na conta. Agora, como eu digo, eu dou com tamanho prazer, porque tanto pra Regininha como pro projeto Teleton, você sabe realmente pra onde vai. Porque o Teleton apresenta no ano seguinte a nova entidade pronta. E a Regininha, você sabe o que tá acontecendo. A coisa tá cada vez maior, os velhinhos mais amparados. É uma coisa linda de se ver. Helena. Prazer, Rodrigo. Obrigado, querida. Prazer em estar com você, viu? Continue com esse sucesso.